Ninguém Merece Ninguém Merece Um cunhado que é folgado Ninguém Merece Carro velho detonado Ninguém Merece Mulher que trai o marido Ninguém Merece E se for com um amigo Vixe, aí complicou, hein? Ninguém Merece Ninguém Merece Quanto mais a gente foge Mais problemas aparecem Ninguém Merece Ninguém Merece É o rico numa boa E o pobre no estresse O cantor desafinadinho Ninguém Merece Por ser fratinho e ruim Ninguém Merece Tomar a cerveja quente Ninguém Merece Se o churrasco tiver frio É ruim, ninguém gosta! Ninguém Merece Ninguém Merece Quanto mais a gente foge Mais problemas aparecem Ninguém Merece Ninguém Merece É o rico numa boa E o pobre no estresse Viver só endividado Ninguém Merece Andar de ônibus lotado Ninguém Merece Se o patrão for indecente Ninguém Merece Trabalhar com dor de dente Ai, como dói! Ninguém Merece Ninguém Merece Quanto mais a gente foge Mais problemas aparecem Ninguém Merece Ninguém Merece Ninguém Merece Ninguém Merece É o rico numa boa E o pobre no estresse